A polícia militar, o pessoal da P2, recebeu alguma informação, algumas informações de que máquinas caça-níqueis estavam escondidas dentro de uma casa no conjunto Semiramis. A nossa equipe esteve lá, eu fui lá com o Vilsim e não é que tinha mesmo, dois homens foram levados para o sexto DP. As máquinas caça-níqueis estavam dentro desta casa aqui no conjunto Semiramis na região norte. Sete máquinas foram apreendidas e duas pessoas detidas. Bom, Sérgio, como vocês chegaram até esse local aqui? Recebemos a denúncia que aqui estava acontecendo a jogatina, jogos de azar. E aí, juntamente com o pessoal da P2, setor de inteligência da 4ª Companhia, deslocamos até o local, que foi nos franqueada a entrada. O proprietário da residência de pronto mostrou para nós onde estavam as máquinas e indicou o cidadão que era responsável por essas máquinas. O mesmo já confessou que ele tinha a posse dessas máquinas e fazia uso delas. Foi dado a prisão para esse menino e a apreensão dessas máquinas aí vai ser conduzido para a delegacia agora. A denúncia que chegou para vocês, a denúncia muito bem feita, né? A denúncia muito bem feita, inclusive apontando o endereço correto, certinho, chegamos aqui. Com certeza o morador já sabia do que se tratava, falou que a entrada não tinha como negar também e apontou o proprietário dessas máquinas. Ou seja, os dois serão levados para a delegacia então e vão responder um termo? Sim, vão responder o termo aí por jogos de azar, né? Vai ser levado para a delegacia agora e as máquinas são apreendidas, entregam atualidade competente. Ficou alerta aí, as pessoas que estão trabalhando nessa área, entre aspas, que fique alerta que a polícia está na cola. É, embora seja de menor potencial ofensivo, ainda é considerado crime e as pessoas que estão nessa área aí, uma hora ou outra, acabam sendo denunciadas aí e tem o material tudo apreendido. Então aí, foi o que aconteceu, né? Os dois senhores lá, que estavam na casa, tanto o dono da residência quanto o cidadão que seria o proprietário dessas máquinas, pelo menos ele se apresentou lá e falou, eu que sou dono dessas máquinas. Os dois vão responder o T-CIP e foram encaminhados para o CSTP.